da capital serão monitorados. A maioria está na mesma avenida onde caiu o viaduto dos Guararapes no período da Copa do Mundo de 2014. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte publicou no Diário Oficial do Município uma licitação para contratar a empresa que vai fazer a fiscalização. A prevenção está na ordem do dia. Os viadutos ficam ao longo da Avenida Pedro I, o elevado que dá acesso ao bairro São João Batista, o Montese e o Monte Castelo, no Santa Branca, os dois que ligam a Avenida Portugal ao bairro Itapuã e o viaduto sobre a barragem da Lagoa da Pampulha. O monitoramento será por dois anos e terá um custo de R$ 378 mil. A gente contratou a empresa, as empresas, via licitação, para apresentar o monitoramento de, nesse caso, seis viadutos, que são cinco na Pedro I e um na Antônio Carlos. Segundo esse engenheiro, além do monitoramento de rotina, que já é feito por técnicos da Prefeitura, o contrato com uma empresa especializada e qualificada para o serviço é importante para a prevenção. Na fase de projeto, o engenheiro procura fazer uma avaliação do comportamento potencial dessas edificações, ou seja, é a previsão do desempenho. E esse monitoramento vem, o objetivo é fazer uma avaliação real da estrutura, ou seja, desempenho previsto versus o desempenho real. As equipes farão mapeamentos, diagnósticos de possíveis danos nas estruturas e recomendações de intervenções, se forem necessárias. Por exemplo, corrosão das armaduras, desplacamento do concreto. O importante é a inspeção, os pontos de apoio da estrutura. A ideia é evitar riscos aos milhares de motoristas que trafegam sobre e embaixo desses viadutos todos os dias. Uma preocupação que aumentou após o desabamento de uma alça do viaduto Guararapes, também na Avenida Pedro I, em 2014. A motorista de um micro-ônibus e o condutor de um carro de passeio morreram sob os escombros. A prefeitura também afirma que todos os 126 viadutos da capital terão acompanhamento. Esses seis primeiros foram escolhidos porque esses viadutos são viadutos cuja validade deles acaba agora com cinco anos. Então, para não perder a garantia, esses foram os seis primeiros escolhidos. Mas todos vão ser monitorados. Isso já é de praxe aqui na prefeitura, aqui no Sudecar. Mais um aumento que já pesa no bolso de quem precisa usar o transporte coletivo da capital.